O céu dessa terra já foi tão azul, mas essa nova era Mostra um planeta dominado apenas por caixos Estavam tão tranquilos só até escutar uma música ecoar Esse é o chamado do amanhã Que irá proclamar que escutar surgirá Os dias vocês terão ataque de um bando de rodãs Mas o que não esperava começa a acontecer Tem medo de um rodãs Então esperem pra ver Embaixo das águas o planeta se valerá Quando o mar fica vermelho Ele surgirá Uma espécie que não conhecem Entrando em ação Ele não pode sair da água ainda Pois ele está em constante evolução Porque em volta da terra monstros estão surgindo Dos céus do oceano Eles estão vivos Uma poeira vermelha sempre está presente O medo é tão crescente Aquático, anfíbio ou terrestre Essa não é minha forma final Uma catástrofe pode te matar Esse é o ponto singular Rua, desfila, rua, desfila, rua, desfila Ponto singular Tomava a forada tão fria Correndo pelo chão Inflamável ao ponto de uma combustão Achou que me derrotaram No seu dia de sorte Eu voltei mais forte Condenando a poeira vermelha por toda a cidade Tóquio já está perdida Eu não sou qualquer caju que encontrou por aí Podem me chamar de Cô, desfila Condenando a cidade Cô, desfila Junto a uma tempestade Cô, desfila Uma força aqui carregada Hoje o futuro ainda afastado O chamado da canção antiga Quero imitará Não tem mais jeito agora Podem presenciar Essa é minha última forma Porque em volta da terra Monstros estão surgindo Dos céus do oceano Eles estão vindo A poeira vermelha sempre está presente O medo é É tão crescente Aquático, anfíbio ou terrestre Essa não é minha forma Afinal Uma catástrofe pode te matar Esse é o ponto singular Cô, desfila Cô, desfila Cô, desfila Cô, desfila Cô, desfila Todo singular Posso voltar Posso voltar Um ponto singular Porque em volta da terra O ponto singular Cô, desfila Cô, desfila Cô, desfila Cô, desfila Cô, desfila O ponto singular Cô, desfila Hã, car Amém.